Firmado, Vangu웅 10 Firmado, Vangu웅 10 Firmado, Vanguower 10 Rolam muita putaria V after I don't care PAPATAPATAPA V After I don't care Firmado, Vangu Waw 10 Firmado, Vangu 10 Firmando o motivo Firmando o início Firmando o início Firmando o início Tocas-o-o, Tocas-o-o Tocas-o-o, Tocas-o-o Finalmente, finalmente, finalisei Muita putaria 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 Obrigado.